Não era amor, não era amor, era Ó, 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 a realidade da mulherada é essa aqui, ó Vem que eu tô facinha, enfiando a chota ou enfiando o cu Hoje eu vou cometa chota, chapadão de bolo Não sou piranha, só quero peru Vem que eu tô facinha, vem que eu tenho que eu tô facinha Enfiando a chota ou enfiando Não gosta de tacar na pele, não gosta de jogar dentro Não gosta de jogar dentro, joga dentro, joga dentro O DJ que vai me cumpetar Passa a roça da xeré com o chefe Doidona de balãozada, faz tudo que atrapa Ela, ela tá na onda da bala Ela hoje quer sentar, faz Ela tá na onda da bala Ela hoje quer sentar, faz Meu piru tá vindo aí Lá lá, 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 lá Meu piru tá vindo aí Lá lá, 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 lá Então senta, 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 fica, senta, pira É devagar Bota duas mãos na frente Junta uma mão na outra Junta uma mão na outra Desce com o dedo na boca Sobe pensando na rola Desce com o dedo na boca Sobe pensando na rola Pensa muito não, pensa muito não Esse é o DJ gordão do PC O craque da puta DJ Fiuza, porra Porra, porra Não era, 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 não era Silada, 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 silada